Olá pessoal, aqui é a Kappa Games. Antes de falarmos da notícia que estamos a falar, vamos aqui falar do Álvaro Gamer. É um inscrito meu que está sempre aí diariamente no meu canal. Vão lá, comentem e subscrevam o canal dele. Tem aqui, ele faz gameplays Tomb Raider, tem Need for Speed, Monster Hunter, Mod Carreira e etc. Pessoal, vão lá, nos estão à espera. Subscrevam. Grande amigo aqui do canal Kappa Games, vão lá e subscrevam o canal dele. Daqui é tudo. Até já. Olá pessoal, aqui é a Kappa Games. Até ao longo da notícia. A SEGA quer ressuscitar propriedades adormecidas, já acho muito bem. Numa apresentação dos seus vestidores, Serra revelou que a sua caminhada até 2020 vai-se ficar na criação de grandes sucessos, coitadosamente planeados, forçando a promoção de títulos promissores. A SEGA não quer mais apostar tanto em sucessos de média escala, prefere focar-se em experiências que possam causar impacto nos videojogos e de mexer com os jogadores. Neste seu plano, a companhia Jambra diz que vai ressuscitar propriedades adormecidas, utilizar existentes, criar novas utilizações externas, para apresentar títulos de múltiplas plataformas em simultâneo para todo o mundo. Em vez de se focar em títulos pensados por plataforma, SEGA muda a postura, passará a focar-se em títulos passados por proprietários em contato global, com o melhor tirar proveito delas. Aumentar o valor do negócio no estrangeiro, criar sucessos globais, desenvolver jogos de nova geração, necessitar principais propriedades adormecidas e desafiar géneros com as suas séries, que são as principais pontes de partida para os próximos anos. Acho muito bem, quero Street of the Race, SEGA, quero um Alternate Beast, quero um Fighting Force, um Fighting Force não, um Shining Force novo, e quero um Phantasy Star, e mais também, claro, um Gondanex bem feito. Acho uma boa notícia para quem é retro gaming, a SEGA focar-se aí nas suas propriedades intelectuais adormecidas, e mais, uma console ideal, mesmo para isto, é a Switch. Porquê? A Switch é, podemos levar o jogo, tanto seja em portátil, como jogar na caseira, imaginem, um Street of Race, ainda em 2D, mas com gráficos muito melhorados, ficava brutal nós levarmos a nossa própria portátil, é uma console ideal. Espero que a SEGA faça isso, e é uma excelente notícia aqui para toda a gente, é a minha opinião. Se vocês querem saber a vossa opinião, quais são as séries aí no chat, que vocês gostariam que a SEGA retomasse a fazer adormecidas? Deixem aí nos comentários. Aqui é tudo, Kappa Games Off, my friends, fui! Aqui é tudo, Kappa Games Off, my friends, fui! Olá pessoal, aqui é Kappa Games, se gostarem aqui do canal Kappa Games, não se esqueçam de subscrever, e vejam mais vídeos aqui, séries no canal Kappa Games, e Kappa Games Off, my friends, fui!